Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, serem bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui em uma série de Qual é o Youtuber? E hoje eu estou aqui com o Momori Oi, Momori Oi, boa latinha Você tem que fazer bullying comigo, né? É lógico Você não pode, né? Você não pode não fazer bullying Não posso, cadê as coxinhas? Filha da mãe, unei o pessoal Sempre quando eu estou tentando alguma coisa, sei lá Tipo, ah, não sei o que, e a coxinha vai bem? E ela, não sei, vai bem? Vou falar, nossa, eu não estou com vontade nenhuma de sair de casa Você até sentiu o cheiro da coxinha, né? Aí a mão chega tremendo, né? Mas, bom, galera Como que funciona a série aqui? O Nenho vai pensar em Youtuber, né? Por exemplo, sei lá, não sei o que ele está pensando Aí eu vou ter que ficar adivinhando Aí, você sabe como que é, né, Nenho? Uhum, obrigado Aí você sabe, mas eu vou falar para o pessoal Aí, por exemplo, eu pensei no caso Ele é português? É Ele é gay? É Daí eu vou até eu errar Aí o Nenho, ele deu uma ideia, né? Tipo, como que é, Nenho? Aqui, a minha ideia é a seguinte aqui Se o Wolf, beleza Ele falou lá Tem tudo a ver com o Youtuber que eu quero Ele chegou até o último lookblock Só que ele não sabe quem é o Youtuber que eu quero Então ele não pode pegar ainda Se ele não conseguiu completar o desafio, ué Aí eu vou ter que ficar aqui Ah, é, não sei quem Isso, aí vai uma vez de cada Tipo, e eu vou continuando Andando Até Alguém Acertar quem é o maldito Youtuber Hum, entendi Aí sim Pega o prêmio Nenho, você está ligado aqui no final, né? Porque senão é muito fácil Eu vou falar assim Ah, meu Youtuber tem dois olhos Meu Youtuber tem nariz Meu Youtuber tem perna Meu Youtuber Aí pronto Vou quebrar todas as lookblock Eu chego primeiro Então, beleza Tem que pensar assim, ó Que inteligência, rapaz Os caras são pilantras Tem que pensar, tem que pensar, né Nenho Mas, Nenho, sabe o castigozinho Quem perder, sabe, né? Está ligado Está ligado já? Você vai ter que escrever Que você não vê a hora de comer uma coxinha Então tá, vamos começando, hein? Vamos começar, então Você já deu o spawn point aí? Já dei, já Quer começar perguntando? Quer começar o quê? Eu começo perguntando, então Então vai, Asker Descala, então vai desse lado Eu quero desse lado Então vai Então tá Wolf É O Youtube grava vídeos? Grava Ai Brincadeira Está vendo? Está vendo quando dá para roubar no joguinho? Tá bom, vai Ele quer gravar Minecraft? Grava Que que é isso, cara? Que susto Que agressividade é essa? Tá bom Ele posta Três vídeos ou mais por dia? Posta Ê, delícia Ô, delícia Tá Ele Ele faz séries machinima? Faz Nossa, Nenho, para Oi, amoyo, já amoyo Deixa eu pensar Ele tem séries de minigames no canal? Tem Ô, Nenho, para, mano Esse jogo aqui, cara Vamos parar, Nenho Vamos pensar mais aqui Então Você nunca vai adivinhar o que é Ele tem namorada? É Digamos que Nossa, vai ficar muito fácil, Valgo Ele tem namorada ou não tem? Tem Tem namorada Ou A namorada Grava com ele? Gravo Ah, legal Para, Nenho! Para Vamos lá Eu não vou abrir o meu look block, pessoal Peraí, é para jogar ou para humilhar o ovo? Ah, não sei, Nenho! Aí vai descer o pequeno coração Peraí, eu acho que Cara, eu não vou estragar a brincadeira não, vai Vamos lá Deixa eu perguntar outra coisa Pois assim Já gravou jogos de terror? Já Caraca, velho Ai, Nenho Pergunta aí se ela gosta de palmito, sei lá Vai, Nenho Ela? Ah, obrigado pela dia, Kof Ela tem pipi? Não Tá O meu youtuber, ele grava Minecraft? Grava Ele posta mais de um vídeo por dia? Posta Ele tem namorada? Não Ah, então sou eu Vai, Nenho Vamos lá Hum, tem duas pessoas que podem ser, né? Não sei Eu tô em dúvida aqui Mas você já tem uma ideia de quem que seja? Já Ah, eu faço muito fácil, velho Ela é pequena? Defina pequena Pequena, menor que eu e você É Você entrega os valores muito easy Ela tem cachorros? Tem Oi Oi É sério mesmo? O que? Ela mora em Curitiba? Mora Eu tenho um namorado muito lindo? Ah Defina lindo Eu Ah, mano Por que eu fui brincar de escolher? Ai, Wolf Vai, Nenho Wolf, quebra o Zook Block, vai Você tá me dando uma... Eu passo minha vez Eu passo minha vez, vai Então vai O meu youtuber, ele... Ele grava jogos diferentes também, às vezes? Já gravou? Já, já Ele é maior de idade? Sim Ele tava na XMH com a gente? Tava Ui Ui, calma Nossa, Nenho, você tá ferrado Nossa Peguei uma pazinha muito OP Hum Tá É... Ele... Mamma mia, mamma mia, mamma mia Ele já participou de alguma série com a gente? Já Ih Olha, Nenho, tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Calma Ele geralmente usa boné? Hum... Sim Olha Olha Calma Vamos pensar Ele... A skin dele é uma cueca? Não Droga, não é o Luiz Vai Ah, o Nenho Ai, ai Ela é fofa? Defina fofa Já abri, já Já abri Ai, Nenho, ame seu namorado Ahn... Ela o que? Eu tenho que fazer essa pergunta... Calma, é difícil você imaginar Ela sabe andar de patins? Sabe Tá, você errou O final não sabe Volta lá, vai Não, eu não vi o vídeo Tá, ele tava na... Ele ficou no mesmo tempo que a gente? Na XMA? Ficou? Ih Calma, não tem namorada Caraca Caraca, Nenho Hum... Deixa eu pensar Ele... Não tem namorada Ele é gordinho, igual eu? Sim Mimimi, sex Mimimi Mimimi, mimimi Ele sou eu? Oi? Ele sou eu? Mas não vale ainda Continua fazendo a pergunta aí, ó Não pode arriscar ainda, não Qual é? Ele tem tatuagem? Tem Você não fez isso, né, Nenho? Ele é gatão, assim? Não Certeza, Nenho? Tenho Certeza Certeza Absoluta Vai Ela tem o cabelo rosa? Tem E... Ela... Sai, ô pilantra Vou jogar um veneno aqui Deixa eu pensar mais Ela... Ela... Nenho, você já sabe quem que é Você convive com a pessoa, Nenho Eu sei, mas é difícil saber o que ela... Tipo, eu sei coisa demais do que ela faz do que vocês sabem Então eu tenho que imaginar o que vocês assistem sobre ela, entendeu? É difícil Vamos lá, ela grava GTA Grava 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 Não, né, só tá abrindo Ele nem tá perguntando, né Nem tá esperando mais Só tá abrindo Só tá abrindo Vamos ver Ela faz vlog Holden Vou vazar por cima da lava aqui Porque eu sou hardcore aqui, ó Ihu Vai Vai, Nenho A última, Luke Block Vai, vai A última agora, hein Pra acertar aqui, hein Ela... Ela tem o cabelo moreno É, isso aí Ele nem tá perguntando mais Então, ela é a Nenha Isso aí, obrigado pela brincadeira Deixa eu te perguntar O meu era eu mesmo? Era Sério? Sério É, você fez a mesma jogada que eu Tipo, tentar, tipo... Ah, tipo, você entendeu, né Tá, Nenho Agora a gente tem que tirar um PVP melhor de 3 Ok Então, moio Você tá ligado quem perder, né Você já tá ligado, né Aham, tem que colocar a dificuldade 1, hein Que tá no passivo com esse rolê, hein Então vai, pode ir? Pode Vamos lá 3 2 1 1 e valer no meio Eu tô com uma pá, velho Tchapá, tchapá Nossa, já toma, né, Wolf? Nossa, que easy, velho Duas espadadas só Nem vou recuperar HP Pode vir, Wolf É sério? Pode vir Vai 3 2 1 Já Ô, louco, você tem esse negócio? Não, não, nenhum Não, nenhum, nenhum Que negócio, cara? Tem nada, não, ó Que negócio tá a lua moscando? Ó, o R10 Ó, R10 Ó, R10 Sai Fala aí, Wolf Ah, nenhum É quem faz 3 primeiro ou o melhor de 3 mesmo? Melhor de 3 Então vai, 3, 2, 1, valendo Você já ganhou Uh, easy, easy O Nen não sabe brincar no jogueiro, não Você já sabe que eu vou twittar, Nen Olha, cara Olha, cara Eu acho que como Nossa, ainda tinha um bob aqui pra você ainda Como o que? Eu não sei Tinha um bob ali ainda Pra causar discórdia Ai, ô veado Sai me batendo Sai, Nen Eu não tô Eu tô chatinha Então tá, você vai falar assim Gente, estou com muita fome Ao ponto que eu Que eu daria pro Luiz Para comer uma coxinha Ah, sério Faz resumo disso Sério, isso? Sério Fala assim Gente, tô com tanta fome Que eu daria até pro Luiz Pra uma coxinha Ai, meu Deus Tá Isso, cara Cadê? A mão do RT tá chegando a tremendo Gente Estou com tanta fome Que dane A mão do RT tá tremendo Adeus, Twitter Nossa, velho Ó Tremeu aqui Mas Você viu? Tem que ter aqui já, fi Ai, galera Vai ter na descrição O tweet que o Nen fez Ao me humilhar Né, Nen Nen Vai ter volta Vai ter volta Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês já sabem Deixem aquele like Por favor, tá embaixo Que é muito importante Pro vídeo e pro canal Nen Eu te odeio, sabia? Ah, também te amo Eu te odeio, Nen Quer falar alguma coisa, meu amor? Eu te dou uma coxinha depois Ah, é verdade? É Se você fizer a mesma coisa Que você tá prometendo Aí pro Luiz Ah, safadinho Safadinho Olha, matei Matei Mas é isso aí, galera O canal não tem na descrição Se inscrevam lá Que vocês devem conhecer Quem não conhece É o casal de nerd É OP 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 Então se inscrevam lá, pessoal E é nóis Um beijo Falou Abraço Tchau 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 Tchau